Vai arriscar de longe o Pedro Rocha, preferiu o toque no Fred, voltou o Thiago Neves lá dentro! GOOOOOOOL! A belinha do Fred passou pelo Pedro Rocha e o Thiago Neves, 2 para o Cruzeiro, 0 para o Santos, incrível, incrível! Assina Thiago Neves! Oi galerinha, se inscreva no canal, Miki e Lui, desportivo, assinei de novo, para não perder mais nenhum vídeo.